É uma defesa da soberania nacional, mas o nosso assunto aqui hoje é específico sobre a Caixa Econômica Federal. Há uma discussão sobre transformar a Caixa Econômica em sociedade anônima e abrir capital da Caixa Econômica. A Caixa Econômica é uma empresa pública por uma lei criada por esse Congresso Nacional de 1969. Nós discutimos recentemente o projeto de lei das estatais. Lá quiseram transformar todas as empresas públicas em estatais. Nós nos insurgimos e tiramos isso no debate do Senado Federal. O autor do projeto é o senador Tasso Gereissati. Então eles não podem, na discussão de um estatuto da empresa, simplesmente transformar a Caixa Econômica em sociedade anônima. Isso teria que passar aqui pelo Congresso Nacional. Então o que a gente está fazendo aqui nesse ato, que reúne um conjunto de parlamentares dos mais diversos partidos e entidades da sociedade civil, é nos levantarmos contra essa possibilidade. Não é possível que façam isso sem aprovação pelo Congresso Nacional. Eu quero aqui chamar o primeiro orador inscrito, deputado do PSDB, que eu quero agradecer aqui a presença, porque é importante para mostrar que essa é uma frente ampla em defesa da Caixa Econômica Federal, pública. Então eu quero passar imediatamente a palavra para o deputado Luiz Carlos Raul. Muito bem. Bom, pessoal, a minha posição é conhecida há muitos anos. Aqui não tem nada a ver com questão ideológica, política. Tem que ver que o Estado brasileiro tem a Caixa Econômica Federal há 150 anos e ela é uma empresa do governo que tem lucros em função do trabalho que presta à população brasileira diretamente dos seus programas todos. Tanto a questão do Fundo de Garantia, do PIS, PASEP, a questão dos aposentados, dos programas sociais do governo, as transferências de recursos para municípios e estados. Todos esses programas são programas que geram lucro para a Caixa Econômica Federal. Sistema de loterias que gera um lucro imenso para o governo de mais de 8 bilhões por ano de lucro e 1 bilhão e meio de lucro para a Caixa Econômica. Também sou contra qualquer tipo de raspadinha privatizada, é contra o interesse da Caixa Econômica e contra o interesse do governo, não podemos privatizar o lucro desta empresa. Ao abrir o capital, você vai ter que ceder lucro desta empresa de um serviço público. Não é possível que não haja um entendimento claro sobre a Caixa Econômica Federal. Ela foi criada e ela é mantida com excelente qualidade. Os quadros da Caixa são os melhores quadros desse país. Então, uma empresa do governo do Brasil, 100% pública, os bancos, outros, já têm seus bancos, eles se virem com as suas atividades. E o governo quer ter um lucro momentâneo na privatização, venda de ações da Caixa e depois abrir mão de lucro produzido pelo próprio setor público, é inadmissível. Então, eu tenho posição antiga, tem um projeto de lei que desde 2015 tramita, está na mão do Enio. A Comissão de Desenvolvimento Econômico já aprovou. Devemos aprovar também esse projeto de lei. Já tivemos em debate com ele dois anos atrás. Ainda bem que ela voltou atrás e espero que o presidente da República volte atrás dessa possibilidade. E também não a privatização da raspadinha. Não, absolutamente não. Então, estamos juntos nessa campanha nacional com todos os economiários e todos os brasileiros que amam esse país e querem que algo que a gente faça seja bom. E a Caixa Econômica é tudo de bom. Ela é tech, ela é pop e ela é tudo de bom. Vou passar para o Zé Carlos, que é o secretário-geral dessa frita e parlamentar em defesa dos bancos públicos. Obrigado, senador. Obrigado, senador. Nós, eu quero inicialmente agradecer a essa expressiva manifestação de parlamentares aqui nessa casa, em defesa dessa instituição, cujos funcionários dão sangue para melhorar a vida, a qualidade de vida dos outros. Esses parlamentares que estão aqui, superpartidários, defendendo uma empresa que é do povo brasileiro, que não tem partido, que o partido desta empresa é melhorar a vida do povo brasileiro. Eu quero aqui, senador Lidberg, agradecer aos parlamentares e dizer que este governo não pode, não pode mudar uma determinação, uma autorização do Congresso. O governo tem que respeitar o povo e o povo quer a Caixa 100% pública. Muito obrigado a todos e em defesa da Caixa. Lidia Cássio. Eu queria chamar a senadora Lides da Mata, depois o deputado Enio Velho, vamos passar todos aqui, depois a FENAI, a CUT e a CTB. Os companheiros e companheiras aqui hoje, mais uma vez, nós nos manifestamos contra a tentativa de destruição do patrimônio nacional. Desta feita, voltada todas as baterias contra a permanência no seu conteúdo totalmente público da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica é o resultado do esforço, do suor, do trabalho, da inteligência do povo brasileiro, dos trabalhadores da Caixa, dos economiários, de um patrimônio que foi construído há mais de 100 anos pelo povo brasileiro. E agora, em um ano, este governo está tentando destruir tudo que de bom o povo brasileiro construiu. Está querendo destruir o sistema eletrobras, a CHESP, agora a Caixa Econômica, tudo aquilo que orgulha o povo brasileiro, eles querem destruir para entregar o capitalismo internacional. Nós não podemos, de forma alguma, permitir que toda a estrutura da economia acumulada nos serviços prestados pela Caixa, tudo aquilo que foi feito com esse esforço dedicado da economia e do povo brasileiro, possa ser destruído agora para beneficiar as grandes bancas internacionais. Portanto, não a destruição, a abertura do capital da Caixa, sem autorização do Congresso Nacional. E mais do que isso, mesmo passando pelo Congresso Nacional, nós vamos resistir, nós vamos lutar para impedir que mais este absurdo seja feito contra o patrimônio do povo brasileiro. Muito obrigada. Muito bem, Elit. Passar agora para o deputado Enio Verde. Companheiros, companheiras, me parece que se nós nos prendêssemos, somente a questão da Caixa Econômica por si só gera pauta mais do que o suficiente. Afinal de contas, o papel que a Caixa tem para a economia brasileira é determinante. Não há política social, não há município no Brasil que não dependa da Caixa Econômica. Não há nenhum tipo de desenvolvimento que não passe pela Caixa Econômica. E além de fazer tudo isso, ela ainda dá lucro e contribui no seu papel de banco. É um papel múltiplo, com alta eficiência e deve ser respeitado. Eu quero lembrar que quando, pela primeira vez, a taxa de juros no Brasil foi abaixo de 10% no governo da Presidenta Dilma, foi a Caixa Econômica que puxou essa política, baixou a taxa de juros e foi ali que começou o golpe contra a Presidenta Dilma. Porque os bancos não concordaram com isso. Agora, o que está por trás, além da destruição da Caixa, é a entrega plena e total da soberania nacional. Cada movimento que Temer faz, cada processo, cada lei que ele manda para esse Congresso, ou que não manda, como é o caso da Caixa, era para destruir aquilo que o povo brasileiro conquistou nesses 500 anos. Pagar a conta do impeachment, pagar a conta da manutenção do Temer. E, novamente agora, prestes a pagar novamente essa conta, que está ficando cada vez mais cara e inviável para o povo brasileiro. Não podemos permitir de socorro. A Caixa Econômica tem que ser um símbolo. Lutar contra a abertura do capital da Caixa é lutar em defesa da soberania nacional e, principalmente, em defesa do Brasil. Não a abertura do capital da Caixa Econômica Federal. Grande abraço e muita força. A gente tem dois parlamentares aqui, Assis de Carvalho e Érica de Poccai, que são funcionários também da Caixa Econômica Federal. Mas eu passo agora para a Patruz Ananias, representando a Frente Parlamentar em defesa da soberania nacional. Companheiras, companheiros, companheiras parlamentares, companheiros parlamentares, trabalhadores da imprensa, pessoas que estão aqui unidas conosco em defesa da Caixa Econômica Federal. Eu vou dar dois depoimentos em relação à Caixa, que mostram a importância de nós preservarmos a Caixa como um patrimônio do povo brasileiro. No profícuo governo do presidente Lula, nós implantamos o programa Bolsa Família, que muito contribuiu para retirar o Brasil do mapa da fome, infelizmente está voltando, e para reduzir de forma significativa a pobreza no nosso país. Para implantarmos o programa Bolsa Família, nós contamos com a parceria da Caixa Econômica Federal, que todo final de mês, por todo o território nacional, fazia o pagamento às famílias, geralmente através das mães, que apresentavam os cartões do Bolsa Família, sem falhas e sem problemas. Uma outra questão fundamental da Caixa, o programa Minha Casa Minha Vida, também dos governos Lula, Dilma, infelizmente interrompido, um branco com capital aberto, atendendo interesses privados, visando primordialmente o lucro, sem compromissos com o bem comum, com o interesse público, não fariam o que a Caixa fez com o Bolsa Família e com Minha Casa Minha Vida. Concluindo, nós estamos aqui falando em nome da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional, o senador Roberto Requião é nosso presidente, mostrando claramente a importância dessa frente no momento em que nós estamos assistindo a uma política de desmonte dos direitos sociais. E aqui é importante lembrar essa decisão agora, que praticamente libera o trabalho escravo no Brasil. Se continuarmos como estando, brevemente nós teremos aqui nesta casa um projeto de lei, revogando a Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888, porque está ao nível de retrocesso em relação aos direitos sociais. E, simultaneamente, a operação desmonte desta grande e querida pátria brasileira. Operação desmonte da nossa soberania e da nossa dignidade. Nós estamos aqui resistindo para mostrar ao povo brasileiro que o Brasil é muito maior do que esse governo golpista e passageiro. Muito obrigado. Eu chamo o Guimarães, que é líder da oposição, antes de passar para os deputados. Você é a próxima coisa que representam a Caixa. Bom, mas são duas questões que, dentro do que meus colegas falaram, o primeiro é que a nossa ação aqui é para interditar qualquer processo que leve à venda da Caixa, a abertura de capital. Mas tem uma outra coisa que, por trás disso, também pode acontecer. Que é a incorporação. Vejam que o planejamento, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda estudam incorporar vários bancos ao Banco do Brasil. Dentre eles, se eu chamo a atenção, o BNB e a Caixa Econômica Federal. Não é só o problema de vender a biocapital e o EI. Além disso, eles estão articulando uma ação para incorporar a Caixa Econômica Federal ao Banco do Brasil. Essa tem que ser uma denúncia forte. E pode abrir um certo discurso de que, ah, não vai acabar, vai incorporar, ninguém vai perder direito. A Caixa Econômica Federal é uma empresa do público da maior relevância estratégica para o desenvolvimento econômico e social do país. E nós não podemos permitir isso aqui na Câmara. Nós temos que bater muito tambor aqui dentro. Nós já brecamos a reforma da Previdência e essas privatizações, essa venda indiscriminada do patrimônio público nacional, nós não podemos aceitar. Por isso que nós estamos aqui, o PT, o PCdoB, o PDT, o PSOL, o PSB e deputados independentes que estão juntos nessa mesma batalha, nessa mesma luta, além dos representantes legítimos que são funcionários da Caixa e que também são deputados. Estamos juntos? Nós não vamos abrir mão. Se tem uma coisa que nós temos que guerrear aqui dentro é impedir qualquer perspectiva de privatização da Caixa Econômica Federal. Viva a Caixa Econômica Federal! Obrigado! O senador Lindbergh teve que sair aqui para votar urgentemente e me pediu que tomasse aqui a frente da condução desse momento importante para o nosso povo, para o nosso país. E dando prosseguimento, eu quero chamar aqui o deputado Glauber, mais um aliado nessa grande frente em favor de 100% da Caixa Pública. Deputado Glauber. Obrigado, eu prometo ser rápido porque tem muitos parlamentares para fazer uso da palavra. Mas o que vai ser preciso esse governo fazer mais para que a gente consiga dar um basta? O que estão fazendo com a Caixa Econômica Federal e com os bancos públicos brasileiros é um crime. Todos nós sabemos disso. O que estão propondo, deputado Patruz, com a privatização da Casa da Moeda é como o que está acontecendo com a Caixa Econômica Federal, o ferimento da soberania nacional. O que eles querem, de fato, é que a gente fique completamente de joelhos para aquele que não é o interesse nacional brasileiro. Bom, sabendo que a guilhotina é parcelada, quem não veio na primeira rodada de privatizações, se não tiver uma reação contundente, estará na segunda, estará na terceira. E que os segmentos dos bancos privados, nacionais e principalmente os internacionais que operam por aqui estão trabalhando pesadamente pelo desmonte do Estado brasileiro. O que nos resta? Nos resta demonstrar que não aceitamos, como se fato consumado fosse, que esse governo que não tem nenhuma legitimidade, opere um desmonte de tamanha proporção. Enquanto a gente está aqui, dando essa entrevista coletiva, nesse ato tão importante em defesa da Caixa, está sendo discutida na Comissão de Constituição e Justiça a segunda denúncia que, se aprovada, pode levar ao afastamento do senhor Michel Temer e de ministros mais próximos. Do lado da CCJ, foi montado ali o painel da verdade, com aqueles deputados que, em primeiro lugar, estão trabalhando para blindar o senhor Michel Temer, com aqueles deputados que estão em cima do muro, que até agora não se posicionaram, e com aqueles que estão votando pela continuidade do processo da denúncia e, consequentemente, pelo afastamento de Temer. Agora, a gente sabe como é que a banda toca nessa casa. Se não tiver ampla pressão popular para que esse afastamento se dê, o governo utiliza todos os seus instrumentos, todo o aparato institucional, pela blindagem do senhor Michel Temer. Então, que a gente possa reforçar no Brasil essa mobilização que frature esse programa ilegítimo de desmonte do Estado. E, taticamente, o que pode ser feito agora, nesse momento, é pressionar os deputados pelo afastamento do senhor Michel Temer. Vários deputados que votaram na blindagem na primeira denúncia sentiram o peso de votar desse jeito nas suas bases, nos seus estados. Ampliar a divulgação sobre esses deputados blindadores e que estão trabalhando pelo desmonte do Estado brasileiro é fundamental. Defender a Caixa Econômica Federal é defender o Brasil, defender os bancos públicos é defender o Brasil, defender a saída do senhor Michel Temer é defender a soberania nacional. Viva a Caixa Econômica Federal, viva o Brasil, vamos resistir. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Toda continuidade, eu quero chamar aqui para fazer uso da palavra o deputado Júlio, que está aqui junto com a gente aqui, mais um integrante dessa grande sede, o PSB. Bom, gente, é só agradecer o convite, dizer que em nome do PSB, da bancada do PSB do B, que é o PSB do bem, PSB do Brasil de verdade, que a gente quer ressaltar essa postura nossa aqui. Glauber estava dizendo bem o que nós estamos vivendo lá na CCJ. E eu guardei isso para quem possa acompanhar, porque eles usam muito o que 15 meses de governo na transformação que foi no Brasil com relação à economia. Os números que eles dão para poder evitar a queda do Temer é que está tudo muito bem. Eu tinha legado mais de que 15 motivos para poder dizer que o governo dele vai muito mal. E o principal deles é o desmonte dos serviços públicos de qualidade e de necessidade e essenciais que são feitos. Entre eles e a Caixa Econômica. Se for começar a falar pela Eletrobras, a tentativa do decreto da Renca, agora vem o desmonte do poder com a possibilidade da privatização da Caixa num setor bancário, num banco que foi criado para ser um banco de fomento, de atendimento àqueles que mais precisavam. Tanto que ela funciona de forma diferenciada do Banco do Brasil. A Caixa Econômica é um banco que tem... nem chama banco justamente por isso, para ser diferenciado com relação ao pequeno poupador, aquele que mais precisa, que financia a habitação, que financia tanta coisa, aposentadoria e outras coisas que a gente sabe que vem fruto da existência, da história, da criação da Caixa. Importante dizer que isso tudo está na carta de testamento. Quando o Getúlio falou da Eletrobras e da Petrobras, é porque ainda não tinha Caixa para ele poder falar que a Caixa Econômica é tão essencial quanto esses setores que estão sendo abandonados e entregues por esse governo que está aí. E por isso nós vamos dar o nosso protesto, o PSB aqui através da iniciativa nossa da frente, mas o PSB do B, que vai passar a ser um PSB só rapidamente, que nós estamos trabalhando para expulsar aqueles que não caracterizam e que mancham a imagem do nosso partido aqui no parlamento. Isso deve acontecer na próxima semana, mas a nossa luta e a defesa da instituição, e nós vamos estar aqui para poder votar qualquer matéria que seja nociva ao funcionamento, à existência dos funcionários que já passam por muito aperto depois que a gente teve aí terceirização, reforma trabalhista e a possibilidade nefasta de uma reforma previdenciária que eles vêm dizer que tem um outro caractere, mas é fruto da Caixa Econômica que a gente tem o atendimento ao povo sofrido no nosso Brasil. É esse povo que hoje não é atendido nessas medidas que eles dizem econômicas. É esse povo que falta o dinheiro no bolso, falta comida na boca e falta a dignidade que esse governo tem dado a quem mais necessita e a Caixa sempre atendeu. É um prazer estar com vocês, estamos nessa luta juntos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Júnior. Eu quero chamar agora uma guerreira, uma economiária, uma lutadora em defesa dos trabalhadores, dos empregados da Caixa, da instituição, essa grande deputada, Érica Cocay. Professor, o que nós estamos vivenciando no Brasil é a ausência de um projeto nacional. A ausência de um projeto de desenvolvimento nacional, de desenvolvimento industrial, de desenvolvimento econômico. E como você não tem, como o governo não tem um projeto para desenvolver este Brasil, porque o Brasil de Temer é um Brasil que exclui o povo brasileiro, é um Brasil que exclui a própria população, a população pobre e a população que ainda carrega as marcas das casas grandes e senzalas. É o Brasil este que está sendo construído por Michel Temer. Primeiro que é o Brasil contra o povo, até porque ele não teve os votos do povo para implementar esse projeto. Esse projeto que ele está desenvolvendo foi derrotado quatro vezes nas urnas e eles rasgaram as urnas para transformar o Brasil em um país pequeno e em um país, em um país que será empregado dos grandes países deste planeta chamado Terra. E é óbvio que nesse Brasil não cabe a Caixa. Não cabe a Caixa que é uma empresa de 1861. É uma empresa que surgiu para poder assegurar recursos para quem mais precisava. Se nós estamos falando de casas grandes e senzalas e de um governo que quer transformar o trabalho escravo em uma condição natural e normal com a portaria que lançou, é óbvio que nós não estamos falando de uma empresa que possibilitou que escravos pudessem conquistar a sua liberdade. Nós estamos falando da Caixa, moço. Nós estamos falando de uma empresa que quando centralizou as contas do FGTS acabou com o espolho destas contas que eram feitas pelos empregadores. Nós estamos falando de uma empresa que é a maior articuladora de todos os programas sociais deste Brasil. Nós estamos falando de uma empresa que está no imaginário do povo brasileiro como a empresa acolhedora, porque ela está vinculada à habitação. Ela tem a esmagadora maioria do crédito imobiliário deste país. Nós estamos falando da Caixa. Por isso, respeite essa empresa. Respeite essa empresa. Não ponha suas mãos sujas de recurso público, sujas de corrupção na Caixa Econômica, porque ela é do povo brasileiro. É mexer com o povo brasileiro. É mexer com milhões de brasileiros e brasileiras que tiveram acesso à casa a partir do Minha Casa Minha Vida. É mexer com quem todos os dias acolhe de forma generosa as pessoas que vão receber o Bolsa Família, que é responsável pelo cadastro único. É a Caixa, moço. É a Caixa que nós estamos falando e que nós não vamos permitir que o seu capital seja aberto, porque se o seu capital for aberto, a lógica da Caixa não será a lógica do Banco Público, será a lógica determinada por seus acionistas para apenas buscar lucro, mas a Caixa também dá lucro. A Caixa também dá lucro. São 4 bilhões que a Caixa deu de lucro nesse semestre. Por isso, eu encerro apenas dizendo é a Caixa, moço, porque o Brasil precisa de algo maior do que um próprio banco. Precisa da Caixa para ser o Brasil dos brasileiros e brasileiras. É a Caixa que tem milhares de trabalhadores e trabalhadoras que sairão às ruas para dizer tire as suas mãos sujas de corrupção da Caixa, porque a Caixa é do povo brasileiro e permanecerá sendo do povo brasileiro, porque é a Caixa, moço. E viva a Caixa! Obrigado, deputado Érica. Eu quero chamar aqui um outro parlamentar, também economiário, que tem defendido, defende muito a nossa instituição. Quero chamar aqui o deputado Assis Carvalho. Nos anos 90, já tinha toda uma política do governo da época para privatizar a Caixa. E ali, ao lado da Érica, que dirigia na época a nossa FENAI, ao lado dessa grande senadora Regina, que presidia o sindicato dos bancários do Piauí, que é também do Banco do Brasil, bancária também, e na minha pessoa, coordenando o Comitê em Defesa da Caixa. Eu não imaginava que, depois de tanta luta, nós voltássemos ainda ao sentimento dos anos 90. Um governo que não chegou onde está pelo voto popular. Exatamente porque não tem compromisso com o povo, porque está na margem de erro. Quem tem 3% tem zero, praticamente, que está na margem de erro. E, por isso, não tem nenhum compromisso com nada que é dos brasileiros. Todo o seu compromisso é entregar todo o nosso patrimônio. É entregar, por exemplo, a Eletrobras, é privatizar os rios, que é o que nós temos de mais sagrado. É privatizar toda a nossa riqueza, nosso bilhete premiado do pré-sal. É entregar a nossa Amazônia, mas não se conforma. É entregar o que já queriam entregar nos anos 90, a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica, como foi muito bem colocada aqui há pouco, pelo Patrícia Ananis e outras lideranças, que, na hora que precisamos fazer uma regulamentação de juros, a Caixa Econômica, como eu dou, os grandes bancos privados, que, por conta disso, financiaram o golpe. É a Caixa que, quando tivemos o Minha Casa Minha Vida 1, com um milhão de habitações, uma Casa Minha Casa Minha Vida 2, com dois milhões de habitações, outros bancos poderiam assumir esse papel. Mas foi a Caixa. Mais, um pouco mais na frente, o Banco do Brasil. Mas os bancos privados sempre tiveram isso como se fosse um lixo bancário. E não se preocuparam. Porque é assim que ele trata todos aqueles que não participam da ciranda financeira, na dimensão que eles querem. Portanto, meus amigos, a Caixa Econômica do Brasil é um patrimônio dos brasileiros e das brasileiras. Nós não podemos permitir que este governo, que privatiza a Casa da Moeda, para ficar de joelho diante dos detentores da economia, lamentavelmente, do mundo inteiro, coordenado pelos norte-americanos, queiram transformar o Brasil nessa colônia, para ficar de joelho diante dos poderosos. Temos que defender o que é nosso. E precisamos defender a Caixa Econômica Federal, com toda a força, mantendo a Caixa como ela é, mantendo a Caixa que paga o FISPASER, mantendo a Caixa que está lá no seu cotidiano, beneficiando os pequenos poupadores, defendendo a Caixa do Bolsa Família, a Caixa da Minha Casa Minha Vida e a Caixa que é um patrimônio de todos nós. Não poderemos ceder a esse absurdo. Juntos, vamos defender a Caixa Econômica Federal que é a Caixa do povo brasileiro. Um abraço. Obrigada, deputada Cins. Eu quero chamar agora essa deputada que é orgulho do povo brasileiro, a deputada do nosso partido, a deputada Bené. Bené, gente, boa tarde a todos e todas. Eu quero rapidamente dizer o que representa a Caixa Econômica Federal para esse popular que tanto nós falamos, que ela é do povo e ela é do povo, porque a Caixa, sobretudo, teve e tem o maior programa habitacional para a gente pobre. Nós tivemos isso, e é muito importante identificar a Caixa. A Caixa é para nós o banco que saiu dos colchões. Então, a Caixa Econômica Federal, ela se identifica. Então, ela tem a nossa identidade. Quando nós falamos dos pobres, dos trabalhadores, nós temos essa referência, que é a referência da Caixa Econômica Federal. E nós também temos uma outra referência. Eu estou fazendo essa associação porque a gente tem esses 100 anos de Caixa, esses 75 anos de vida acompanhando o crescimento da Caixa, mas, sobretudo, a evolução desse povo chamado pobre, que hoje defende a Caixa Econômica Federal. É bom que se diga que foi o mesmo povo que se esforçou para formar seus filhos e suas filhas para serem servidores na Caixa Econômica Federal. É desse povo que nós estamos falando. E não podemos abrir mão agora desse grande patrimônio. Abrir o capital da Caixa Econômica é tirar toda a possibilidade de crescimento econômico desse povo. Já tivemos a péssima notícia de que a escravidão está voltando, que a Lei Aura está acabando, porque é evidente que a portaria, que o decreto que foi colocado pela portaria do Ministério do Trabalho, traz para nós uma grande preocupação. Que esses são os vendilhões do tempo, são os vendilhões do tempo e que estão entregando a nossa Caixa Econômica, e é o Banco do Brasil, é o BNDES e tantos outros bancos. Mas aqui, nesse momento, nós queremos fazer essa defesa dessa nossa fortaleza, que é a Caixa Econômica Federal. E eu penso que a Caixa, entre tantos outros que querem privatizar, é ela que tem a maior identidade, é ela que tem a maior referência na luta nossa, no cotidiano das nossas vidas, enquanto trabalhador, enquanto trabalhadora. Então, a Caixa é nossa. O que a gente tem que dizer é um fora temer e vem para a Caixa todo esse povo fazendo essa aliança, essa rede, e combater, efetivamente, essas privatizações que estão sendo feitas. A Caixa é nossa, a Caixa é do povo, a Caixa é do pobre, a Caixa é das mulheres, pode pegar lá, se nós não somos maioria que estamos lá, porque nós acreditamos nessa Caixa. E, portanto, nós estamos de mãos dadas juntos para defender a Caixa Econômica e o nosso interesse e a soberania nacional. Porque o que está em jogo hoje é a soberania nacional. Nós não vamos, de forma nenhuma, aceitar de que, de novo, nós estejamos no processo escravocrata e, de novo, nós estejamos ajoelhados aos pés dos Estados Unidos. É bom dar nome aos dois. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Eu queria convidar para fazer uma palavra a senadora Regina. Boa tarde a todos e a todas. eu sou bancária do Banco do Brasil, contemporânea aqui de Assis, acho que de Zecara também é o policia do Maranhão. Mas nós entramos no banco nos anos 80, naquele momento também de comércio, de destruição. Mas entrou uma geração tão valente, tão aguerrida, que comprou a briga, foi para a luta e conseguiu reverter muita culpa. Mas tem um componente importante. Nós nos víamos como classe. O bancário se descobriu classe trabalhadora. E aí o problema do bancário era também do metalúrgico e vice-versa. E aí a gente lutava junto. E por isso a gente conseguiu muitas vitórias. Revertemos, conseguimos repor o papel social dos bancos, que era a nossa grande bandeira, de fazer... Porque até os anos 80, agricultor, trabalhador rural, tinha medo de entrar numa agência do banco. Principalmente do Banco do Brasil. E era proibido entrar de chinelo em algumas agências do interior. E a gente se descobriu como classe e fomos à luta e conseguimos reverter, conseguimos que o Banco do Brasil fosse o banco da agricultura familiar. Principalmente quando entrou o governo Lula. Aí se expandiu bastante o crédito. E agora acho que nós estamos precisando disso. Nos vermos como classe de novo. Porque enquanto a gente olhar pro próprio umbigo, esse governo vai nos engolindo. Eu acho que esse governo tá fazendo um teste conosco. Até onde vai nossa paciência. Eu acho que nós estamos pacientes demais. Eu disse agora aqui pra uma pessoa que na ditadura militar, e eu sou reconhecente nos anos 70 em que era sindicalista, a gente era mais valente. Aconteciam menos coisas. agora tá... Vocês já olharam o orçamento? Claro que deputados sim, mas bancários e outras pessoas já olharam o orçamento do ano que vem? Já viram que Minha Casa Minha Vida na faixa 1 é zero do orçamento? Já viram que a maioria dos programas sociais é 70% forte? Então, diz respeito a nós? Tem que dizer. Não é porque o bancário não vai precisar do Minha Casa Minha Vida, não vai precisar do Bolsa Família, que não vai lutar com isso. Porque aí só assim a gente vai reverter essa proposta de governo, de projeto de Estado que tá em execução do nosso país com uma velocidade muito grande, de destruição mesmo. Eu só citei aqui, vira a portaria do trabalho escravo, liberou geral. O Brasil é permitido o trabalho escravo agora. Era proibido e tinha trabalho escravo, agora é permitido. Não tem nem fiscalização. Cortou tudo. Então, eu quero aqui evocar o Papa Francisco que passou três semanas escrevendo para o sindicato. Não sei se muita gente lembra. Ele tava se dirigindo ao sindicato, exordando o sindicato a conversar com as periferias, a incluir as periferias. Porque a periferia não sabe que não vai mais ter Minha Casa Minha Vida na faixa 1. A periferia não sabe que o Bolsa Família vai ter que cortar três milhões de famílias porque só cabem dez no orçamento. Então, se a gente se encontrar com classe de novo, a gente vai poder reverter muita coisa do que tá acontecendo e a hora é agora mesmo. Acho que as coisas estão acontecendo muito rapidamente e a gente tá deixando passar. Depois, pra reverter, vai ser uma luta de 20 anos de novo e eu não tenho mais idade pra esperar. Muito obrigada. Obrigado, senadora Regina. Eu quero agora convidar pra fazer outra palavra o nosso presidente da FENAI, nosso companheiro Jair. Pessoal, pra gente é muito importante isso aqui provocar todos os trabalhadores da Caixa, toda a sociedade brasileira, fazer uma defesa da Caixa importante pra sociedade brasileira, importante no desenvolvimento do país, importante no desenvolvimento dos programas sociais e é importante também a gente acertar a nossa resistência, fortalecê-la, porque o que tá se propondo hoje é a destruição do patrimônio público. queria saudar aqui a comissão parlamentar de defesa dos bancos públicos, liderada pelo deputado Zé Carlos e o senador Lindbergh, que consegue aglutinar e consegue que nas entidades, nas assembleias legislativas, nas campanhas governador, continuem fazendo isso porque nós precisamos ganhar a sociedade, precisamos informar a sociedade do que está ocorrendo. Eu acho que perder a Caixa Econômica pra transformar em mais um banco, quem perde é o povo brasileiro, quem perde é o trabalhador brasileiro, quem perde é a trabalhadora brasileira, quem perde é a comunidade brasileira e que isso não interessa pra ninguém, não interessa para os trabalhadores da Caixa, não interessa para os sindicatos, não interessa para as centrais sindicais, interessa muito menos pra cada um de nós que estamos aqui. Então, o nosso agradecimento a todas as pessoas que aqui estão ajudando a gente, queria propor aqui, deputado Zé Carlos, que a gente fizesse uma sugestão de audiência com o ministro da Fazenda, porque poderá amanhã estar sendo votado no Conselho de Administração a mudança da Caixa para uma SA. Ou seja, nós vamos estar abrindo o capital da empresa, certamente estar abrindo o processo de privatização e que nós não concordamos com isso. Então, essa é a frente parlamentar que já tem feito um bom trabalho até aqui e continue fazendo. E a sugestão é que nós façamos uma audiência, solicitamos uma audiência com o ministro da Fazenda para impedir que faça mais essa atrocidade com a economia brasileira, uma empresa tão importante como a Caixa de Comar. Então, era isso. e a FENAI agradece a todos vocês que aqui estão com a gente, nossos colegas aqui de banco e todos vocês. Era isso. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado a FENAI. Eu quero chamar agora pela liderança e falar em nome do PCdoB a deputada Alice Portugal. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de, em nome do PCdoB, dizer que esta casa todas as semanas retira o direito dos trabalhadores ou a saca contra a soberania nacional, a inovação, a ciência, a tecnologia e a educação. Agora, estão, de vez, invadindo o terreno dos pontos oficiais aqueles que os governos ultraliberais não conseguiram destruir. Os governos de Fernando Henrique tentaram, mas não conseguiram e nesse momento vêm para cima da caixa econômica como foram para a exclusividade da extração do petróleo do pré-sal pela Petrobras como quatro hidrelétricas em Minas Gerais foram entregues a estrangeiros para um processo de desnacionalização. O que nós entendemos é que não se trata apenas de privatização, se trata de quebra de soberania, se trata de desnacionalização. portanto, um período de neocolonialismo se avizinha do Brasil. Enquanto o povo é anestesiado com as notícias daqueles que se envolvem em casos de corrupção, eles vão sorrateiramente aprovando na maioria construída artificialmente nessa casa pela corrupção, aprovando esses projetos que arrebentam com a soberania nacional, com a questão de conteúdo nacional. então, nossa integral solidariedade aos trabalhadores da Caixa Econômica Federal é o único banco de fomento que o Brasil tem hoje e efetivamente, se for privatizada, sem dúvida, os programas sociais erigidos na nossa tradicional e histórica Caixa Econômica Federal estarão por terra. Portanto, nosso apoio, solidariedade e nossa luta. Muito obrigada. Eu quero registrar aqui a ausência do deputado Soli Petro Kizai que, infelizmente, como de superiores, estão em outra atividade fora, mas pediram que registrasse aqui o seu total apoio nessa luta em defesa da Caixa 100% Público. E dando prosseguimento, eu queria convidar para fazer outra palavra aqui, falando em nome da juventude. A juventude também está encampada nessa luta. E eu queria convidar a companheira Júlia da Uni e também que representa o Levante Popular aqui no nosso país. Vim de longe, vou mais longe, quem que ver vai esperar escrevendo numa conta pro dia que vai chegar é a volta do cipó de arueira no lombo de quem mandou dar. É a volta do cipó de arueira no lombo de quem mandou dar. Meu nome é Júlia, eu sou militante do Levante Popular da Juventude, diretora da Uni e estou aqui hoje para demonstrar a solidariedade de todos e todas os estudantes da juventude brasileira, não só com os trabalhadores e as trabalhadoras da Caixa, mas com todo o povo brasileiro. a defesa da soberania nacional, dos conteúdos nacionais, a luta contra o imperialismo é uma luta sim da juventude brasileira. A gente vai encampar isso com muita garra, com muita ousadia e a gente está aqui hoje para dizer que o golpe que começou com a ruptura democrática e que hoje tem avançado na sua consolidação, na retirada dos nossos direitos, no desbonte da soberania, o povo brasileiro vai barrá-lo. O povo brasileiro não vai aceitar o desmonte do nosso Estado, o desmonte dos nossos direitos. Nós somos herdeiras e herdeiras de um povo guerreiro, de Zumbi, de Dandara, de Carlos Marighella, de Sepete Araju e é esse povo brasileiro que a gente reivindica e que a gente vai encampar nessas lutas. Se a gente precisar ocupar todas as agências da Caixa para barrar essa privatização, é o que a gente vai fazer. A Petrobras, a Caixa são patrimônios do povo brasileiro e a gente não vai abrir mão. Esse é o recado da juventude. Vocês que estão imperialistas, que estão de olho nos nossos recursos, estão de olho na nossa soberania e nos nossos direitos, prestem muito atenção nesse recado. O povo brasileiro é forte, a juventude brasileira é fogo no pavio e nós vamos encampar todas as lutas. Muito bem, Júlia. Obrigado, Júlia. Essa é a voz da juventude. A juventude também está com a Caixa, está com o Brasil. Eu queria convidá-lo agora para fazer outra palavra um camponês, deputado, líder do povo do campo, deputado João Dalian. Rapidamente. Nós queria saudar toda a frente parlamentar em nome do nosso querido companheiro Zé Carlos e todas as entidades. O golpe no Brasil iniciou com o impeachment após a retirada da presidenta Dilma. Veio as medidas dos direitos sociais, PEC dos gastos, terceirização, reforma trabalhista e ainda está na pauta a reforma da Previdência. Agora é o desmonte do Estado brasileiro. A Caixa Econômica representa o que há de mais importante para a nação brasileira, para as políticas nacionais. Nossa total solidariedade aos bancários, aos dirigentes sindicais e vamos à luta nas ruas, não ao desmonte do Brasil, não ao desmonte dos bancos públicos. A Caixa tem em cada canto do Brasil uma obra, em cada canto do Brasil tem uma casa. É uma referência no mundo, é uma referência de um banco que deu o exemplo de como o Estado pode fazer política pública. Portanto, este governo golpista precisa ser retirado do poder, eleições diretas já, não à privatização dos bancos e das estatais, em especial da Caixa Econômica Federal. Obrigado, senhor João. Eu quero registrar aqui a presença e o apoio da FENACEF, que é a Federação Nacional dos Abosentados da Caixa, e também da ANEAC, que é a Associação Nacional dos Arquitetos e Dinheiros. Portanto, eu quero agora também, revezando para os movimentos, as instituições também aqui que apoiam essa luta aqui, eu quero convidar aqui para fazer outra palavra o nosso companheiro, a nossa companheira da CUT, Carmen Foro. Então, primeiro, parabenizar pela iniciativa, mas eu quero aqui em nome da CUT, como vice-presidenta nacional da CUT, como agricultora familiar, o Estado do Pará, mais do que vir colocar aqui, obviamente, a posição da CUT, dizer que eu sou testemunha viva do que significa a Caixa Econômica no meio rural brasileiro, do que significa para o desenvolvimento nacional, o papel da Caixa e o papel dos bancos públicos. Nos últimos 13 anos, esses bancos públicos cumpriram um papel estratégico e fundamental para retirar milhares de pessoas da extrema pobreza. Portanto, defender a Caixa é defender o Brasil, defender a Caixa é defender o desenvolvimento nacional, defender a Caixa é defender dignidade para os seus trabalhadores, mas defender a Caixa significa defender um patrimônio nacional. Quero aqui também dizer que a CUT não só apoia, ela é parte dessa luta. Dizer aos companheiros e companheiras que continuem contando com a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras e que a luta é agora, não é amanhã nem depois, é agora, nós precisamos enfrentar, temos que sair do conforto e ir para o confronto para defender o patrimônio nacional. Este é o grande recado que eu quero deixar aqui. Vamos à luta, estamos juntos em defesa do patrimônio nacional que é a Caixa econômica, em defesa dos trabalhadores da Caixa e em defesa da soberania nacional. Obrigada. Obrigado, doutora Dami. Eu quero agora acordar para fazer outra palavra para o deputado Luiz Henrique. Luiz Sérgio, senhor. O que fica cada vez bem claro é que o povo brasileiro começa a compreender e entender que se antes nós tínhamos um governo que buscava implementar uma política para todos. Nós temos hoje um governo terceirizado para o ventismo, para o poder econômico que busca governar apenas para esses. Praticamente todo dia nós estamos assistindo que um deputado federal vem à tribuna da Câmara e reclama que uma agência da Caixa do Banco do Brasil foi fechada. Já foram 550 e uma agência do Banco do Brasil fechada. 9.900 trabalhadores demitidos o que evidencia de forma muito clara que estão abrindo espaço exatamente para os bancos privados que estão de olho porque os bancos públicos representam 24% do PIB brasileiro quase que 50% do crédito que está no mercado e é esta fatia de um governo que está terceirizado para o rentismo quer entregar como se já não bastasse a tirada Petrobras do direito de ser operadora única do pré-sal rasgar a CLT nos surpreender como no dia de hoje com medidas que vão dificultar a fiscalização do Ministério do Trabalho dos trabalhos análogos à escravidão evidentemente que nós estamos vivendo dias sombrios para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras mas dias muito alegres para aqueles que querem simplesmente a ganância do lucro pelo lucro e em boa hora frente parlamentares como essa são lançadas como nós tivemos a frente parlamentar de defesa da soberania nacional e isso está agregando cada vez mais segmentos expressivos da população brasileira na resistência a este governo que não teve a legitimidade do voto e por não ter tido a legitimidade do voto não tem a legitimidade para implementar esses programas e essas propostas no qual hoje nós estamos resistindo à entrega dos bancos públicos brasileiros que são essenciais são braços essenciais para qualquer governo para implementar políticas sociais como minha casa minha vida como políticas de financiamento alçaneamento como exemplos um governo necessita de bancos públicos se quiser desenvolver políticas públicas para a maioria do seu clube e da sua gente por isso resistir é preciso lutar é preciso e banco público caixa econômica e banco do Brasil é necessário para o Brasil dos nossos sonhos e dos nossos desejos obrigada obrigado a Paulo e Sérgio para a regida aqui do meu gafo eu quero aqui dando continuidade registrar a presença e o apoio aqui da Contraf e também a presença e o apoio dos sindicatos bancários aqui nesse ato eu quero dando prosseguimento chamar aqui para facilitar a palavra o nosso representante da CPB recupero Paulo Vinícius boa tarde meu nome é Paulo Vinícius sou diretor de relações do trabalho da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil mas também sou diretor do sindicato dos bancários Brasília que está aqui com a delegação de vários representantes da Caixa Econômica colegas estamos aí numa luta toda semana inclusive com atos na frente da SEGS da Caixa alertando o funcionalismo e a população para o crime de lesa pátria que significa vender o banco do povo que é a Caixa Econômica Federal se você fizer o processo de abertura do capital você terá a necessidade de dar lucro para os acionistas em operações que não podem ter lucro porque são exclusivamente sociais você abandonará aqueles ribeirinhos que hoje são atendidos graças aos barcos da Caixa Econômica que vão às regiões mais remotas da Amazônia você deixará de ter o banco aberto para o mais pobre aquele usuário do Bolsa Família aquele agricultor familiar que tem dificuldade às vezes de escrever uma carta você fechará o sistema financeiro público para o povo mais pobre do país unicamente para o lucro de uma minoria que se apossuou na presidência da república e que colocou na presidência do Banco Central um representante dos bancos privados por isso todos os lutadores e lutadoras do Brasil democratas patriotas independentemente de partido você vereador prefeito se você tem preocupação com o desenvolvimento local e da população mais carente do Brasil venha conosco defender a caixa 100% pública porque a caixa é do povo brasileiro e não do golpista dessa campada dessa camarilha de 40 ladrões liderado por Michel Temer Obrigado com o governo Paulo eu queria chamar com a presidência a palavra o deputado Adelmo Leão Boa tarde é um prazer estar aqui com vocês minha primeira palavra é de solidariedade às trabalhadoras e aos trabalhadores da Caixa Econômica Federal dizer a vocês que não estão sozinhos certamente tem a solidariedade o companheirismo o comprometimento de todos os trabalhadores e trabalhadoras bancários bancárias desse país mas essa não é uma luta de categoria essa é uma luta de classe da classe trabalhadora minha solidariedade à classe trabalhadora e eu não tenho dúvida que aqueles e aquelas trabalhadores e trabalhadoras que estão lá no Ministério da Fazenda ocupando o Ministério denunciando as injustiças que tem nesse país aquela luta também é uma luta de solidariedade a vocês é uma luta compartilhada porque em todos os lugares desse país onde há ação desse governo golpista há uma ação de entreguismo do nosso patrimônio da nossa soberania do nosso futuro e do nosso presente então aqui fica a minha solidariedade dizer que nós queremos do banco estatal não é um banco de governo é um banco de estado e é um banco que tem o direcionamento fundamental para atender os interesses daqueles que mais precisam da agricultura familiar dos que precisam da minha casa da minha vida dos que precisam de investimento para o desenvolvimento do nosso país seja em ciência tecnologia na produção na atividade do desenvolvimento global do Brasil Minas Caixa Banco do Brasil BNDES são bancos essenciais ao estado que se quer e que se faz um estado soberano nós estamos hoje vivendo um fluxo diferente de um estado que está sendo entregue por um governo golpista no sentido de atender os interesses aí os interesses mercantis os interesses não dos bancos oficiais mas dos banqueiros que querem fazer do Brasil uma praça de mercado do rentismo de uma dívida absurda que jamais for auditada nós queremos a Minas Caixa e queremos o Banco do Brasil BNDES os bancos oficiais para junto conosco defender a soberania nacional defender o desenvolvimento do nosso país fazer com que esse processo esse modelo que sempre deu certo no Brasil o modelo da concentração de renda e de poder das mãos de poucos seja revertido em favor de todo o povo brasileiro para que a gente possa alcançar a soberania o desenvolvimento a justiça social é fundamental que a riqueza e o poder seja compartilhado com todos e a Minas Caixa e a Caixa Econômica Federal estou lembrando da Minas Caixa que já foi entregue há muito tempo lamentavelmente e a Caixa Econômica Federal faz parte dessa força transformadora da força para colocar o Brasil rumo ao desenvolvimento a justiça social e igualdade de oportunidade para todos parabéns para vocês estamos juntos nessa luta certamente o povo brasileiro está junto nessa luta para que a gente possa garantir Brasil soberano Brasil forte Brasil do povo brasileiro Brasil da cidadania obrigado deputado já quase chegando ao final do nosso ato eu quero chamar aqui para fazer outra palavra o nosso companheiro Marconi que representa a FNAF boa tarde a todos eu represento a Federação Nacional das Associações dos Gestores da Caixa Econômica Federal quero inicialmente fazer um agradecimento a todos que estão aqui presentes demonstrando apoio a essa nossa luta a essa nossa causa é importante destacar que por mais que todas as entidades FNAE FNAG ANEAC FENACEF Aldecaixa Advocef se reúnam ainda não é suficiente porque a luta é ferrenha a luta é grande e aí é importante o apoio da sociedade apoio das mais diversas entidades órgãos instituições que possam estar junto conosco nessa luta fico feliz em ver que falar da Caixa nem precisa falar tanto que todo mundo sabe tanto da Caixa todos que verem falar aqui falaram com tanto conhecimento quanto nós que somos empregados da Caixa da importância da Caixa para a população da importância da Caixa para o Brasil e aí nós temos uma campanha a nível de FNAG que nós compartilhamos com as demais entidades que é assim de frase Caixa 100% pública é mais Caixa é mais Brasil é isso que a gente pensa e é assim que deve ser a Caixa enquanto 100% pública vai ser muito mais Caixa para a nossa população vai ser importante cada vez mais nós precisamos resistir lutar defender para que a Caixa continue sendo 100% pública obrigado 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 Marconi eu quero aqui convidar aqui para fazer outra palavra o nosso representante do sindicato dos bancários companheira Nilson obrigado o sindicato dos bancários de Brasília está presente como esteve presente em todas as lutas quando era luta de resistência e esteve presente em todas as lutas quando era luta de avanço e é esse histórico que nós temos que nos habilita a dar tranquilidade para a sociedade brasileira dizendo o seguinte esta empresa não será privatizada não será privatizada a nossa experiência a nossa disposição a nossa coragem a nossa bravura ela é como é também a mesma coragem bravura e disposição da sociedade brasileira colocada a serviço desta sociedade e dizer não entendemos a privatização ou a estatização e a manutenção da caixa como vaca sagrada a gente só não esquece o papel que nos cabe na defesa dos interesses da classe trabalhadora do trabalhador bancário e da sociedade de uma maneira geral e se temos isso como referência jamais admitiremos a sua privatização a não ser que um dia talvez o Brasil sendo um Brasil inteiramente de classe média aí sim talvez você pudesse privatizar a caixa mas enquanto isso não acontecer é fundamental que a gente tenha a nossa referência colocada à disposição e na manutenção da caixa enquanto empresa pública o governo apresenta os números e os únicos números que ele apresenta são os bilhões que ele pretende lucrar com a abertura de capital e talvez com a possível privatização completa da caixa econômica a gente também sabe falar de número então vamos falar dos 40 mil trabalhadores ou pouco mais que isso que existiam na caixa no final dos anos 90 e que passaram para mais de 100 mil agora antes desse governo de fascínoras que se instalou no Planalto então são números que a gente tem disposição de falar vamos falar dos milhões de trabalhadores que tem as portas da caixa econômica abertas e não encontram essas portas abertas em nenhum outro banco vamos falar dos milhões de trabalhadores que conseguiram a sua casa vamos falar dos milhões de estudantes que conseguiram o seu financiamento estudantil são números que a gente quer falar já que o governo gosta tanto de número a gente também sabe falar de número mas tem um detalhe a gente também sabe falar de nome e os nossos nomes não são os nomes dos gerentes da caixa enquanto presidente não são os nomes dos ministros ou desse governo os nossos nomes são os joões os josés as marias e que não são de agora esses são os nomes dos escravos que depositavam suas economias na caixa para comprar a sua liberdade e a liberdade dos escravos mais velhos esses são os nomes que a gente quer falar esses são os números que a gente quer falar então colegas trabalhadores da caixa e demais membros da sociedade brasileira confiem o sindicato dos bancários de Brasília sabe o que faz e eu queria muito falar em nome próprio mas eu prefiro que a referência não seja o meu nome porque eu já estou com mais de 50 anos já estou de media para tarde mas eu tenho obrigação não é somente comigo ou com as pessoas da minha idade a minha obrigação é ainda maior com a Júlia que esteve aqui enquanto representante da juventude então é em nome da Júlia em nome dos seus filhos e em nome dos seus netos que eu quero garantir que colocaremos todo o nosso esforço à nossa disposição e à nossa coragem na defesa da Caixa Econômica Federal 100% pública sigamos rumo ao nosso destino obrigado convidar aqui para fazer outra palavra o nosso deputado federal Saldo Anuco grande baía boa tarde a todos os companheiros e companheiras quero comentar especialmente sindicalistas vinculados à Caixa Econômica Federal prestar a nossa solidariedade eu sou deputado federal pelo Estado da Bahia não sei se outros parlamentares baianos já usaram da palavra mas posso muito bem falar em nome de todos para relevar destacar a importância da Caixa Econômica Federal uma instituição financeira pública responsável pelo desenvolvimento pela implementação de tantas e tantas políticas públicas que comprovadamente tem melhorado a qualidade de vida do nosso povo eu tenho afirmado acabei de afirmar pouco na tribuna na Câmara e o golpe institucional parlamentar hoje se caracteriza claramente como um golpe classista porque tem como objetivo principal retirar direitos sociais e trabalhistas do povo brasileiro especialmente dos trabalhadores está confirmado que a intenção é um objetivo do bloco mais do que o afastamento da nossa presidenta Dilma Rousseff a mulher honesta honrada não cometeu nenhum crime de responsabilidade nenhum ato de invabilidade administrativa não mantém contas ocultas no exterior e não desviou recursos públicos foi de fato de se constituir um governo golpista e legítimo comandado pelo Michel Temer ele que é hoje iniciado pelo Ministério Federal como chefe de quadrilha chefe de uma grande quadrilha para retirar direitos dos trabalhadores a exemplo desta ameaça contra a Caixa Econômica Federal que é uma instituição fundamental para a soberania nacional para o desenvolvimento das públicas especialmente para o desenvolvimento de políticas que tenham com finalidade de círguir renda incluir socialmente a nossa população portanto eu quero me solidarizar com os companheiros da Caixa Econômica Federal colocar o nosso mandato à disposição para todas as lutas que forem necessárias na perspectiva de preservar a Caixa Econômica um banco público indispensável e prescindível que ele é para o desenvolvimento nacional parabéns ao companheiro José Carlos pela organização dessa frente parlamentar e aqui o parlamento o nosso companheiro nosso grande amigo o nosso companheiro o Lidbert Faria senador pela organização da nossa frente parlamentar em defesa da Caixa Econômica Federal que eu tenho certeza que vai resistir bravamente na defesa da Caixa não permitindo nenhuma ameaça muito menos a sua privatização Obrigado Bom, chegamos ao fim desse desse momento importante aqui no Congresso Nacional dessa importante frente parlamentar presidida pelo senador Lidberg uma frente super partidária uma frente que envolve todos é uma frente do povo porque traz consigo a defesa da instituição das mais importantes para a vida do povo brasileiro portanto eu quero agradecer aqui a presença a audiência o compartilhamento de todas as instituições que aqui estiveram presente sindicatos federações associações movimentos sociais juventude principalmente integra nessa luta e dizer que acima de tudo essa luta é do povo brasileiro portanto termino minhas palavras dizendo para o nosso povo vem para a luta você também muito bem aplausos Aplausos